Muito sofrimento, muita tristeza, você vai acompanhar agora. A briga familiar termina em tragédia no bairro Santo Antônio, na zona norte de Aracaju. Em meio a uma discussão, este filho perdeu o controle e matou o próprio pai com 17 facadas. Você vai acompanhar o relato do pai da vítima, ele emocionado, é muito duro uma situação como essa. O laudo do Instituto Médico Legal constatou que a vítima foi atingida por 17 facadas. Você ainda vai ver também aqui no programa de hoje o depoimento da mãe, da avó do jovem, a mãe do Janilson Guimarães dos Santos, de 39 anos, num relato duro e emocionante. Daqui a pouco, acompanhe comigo agora a matéria bronca na tela. Avenida Ayrton Teles, bairro Santo Antônio, área central de Aracaju. Madrugada de domingo, um crime bárbaro. O filho matou o pai com várias facadas. Nós estamos entrando na residência de número 478, aqui da Ayrton Teles. O local onde aconteceu esta confusão na madrugada do domingo. Nós já conversamos com familiares e a informação que nos traz é de que o jovem Mateus, 22 anos de idade, estava com a esposa dormindo aqui no segundo pavimento da casa, no andar. Quando o pai chegou totalmente embriagado e, de acordo com os familiares, ele também usava drogas. O filho resolveu abrir a porta e, quando abriu esta porta, encontrou o pai com a faca na mão. Eles entraram, então, em luta corporal. Mateus conseguiu tomar a faca do pai Tony. Estava muito exaltado. E aí, então, na luta corporal, o Mateus desferiu alguns golpes no pai, que caíam exatamente aqui neste local. Ele era uma ótima pessoa, o Douglas. Agora, quando ele estava bebendo e drogado, ele era um homem descartado. Não respeitava ninguém? Não. Se ele se irmasse com você, a verdade é essa. Não adianta esconder. Gente boa, trabalhador. Agora, ele drogado e bêbado, não tinha quem aguentasse. Está aí, portanto, a verdade. Nós estamos trazendo a verdade, a tela do Canal 8, ao Tolerância Zero, aqui no local onde tudo se passou. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Douglas Magalhães, que está sempre em cima da notícia, narrando os fatos com precisão. Coronel Yunis está conosco. Nós estamos ao vivo agora, uma hora mais de 17 minutos. Coronel, aí nós perdemos toda e qualquer referência. Os valores estão estraçalhados. Nós observamos aí o depoimento do pai da vítima, quer dizer, do avô, do filho, que matou o próprio pai. Em determinado momento da narração, eu fico observando os detalhes, como o senhor, o pai diz, ele bêbado e drogado, era um homem descartável. É triste e profundo. É triste e muito preocupante, né? Porque a gente observa esta violência dentro da própria casa. Ou seja, são familiares, pai e filho. Precisamos mais do que nunca refletir sobre essas ações. Precisamos, antes de tudo, tratar aqueles que precisam ser tratados, como, por exemplo, aqueles que se utilizam de drogas ou do álcool. Precisamos ter uma sociedade mais saudável. E quando se fala em saudável, se fala em todos os segmentos. Seja nas questões das drogas, seja na questão da utilização do álcool, para que nós possamos ter uma família mais saudável, né, Cláudio? Eu acho que é isso o que está faltando para toda a sociedade, essa onda de violência que vem. Saúde psíquica, saúde moral, nós acompanhamos a situação e relatamos aqui no programa muitas situações. Isso não acontece da noite para o dia. Aí é o envolvimento da droga. A droga sempre tem que estar no meio, né, Coronel? É, infelizmente, a violência, ela está intrinsecamente ligada. Qualquer que sejam as ações, sejam as ações violentas, de assaltos, infelizmente a droga está com essa triste situação. Ok, nós vamos continuar com este assunto no programa. Você que está nos acompanhando, nós temos o relato da mãe da vítima, a avó. Nós ouvimos aí o pai da vítima. Daqui a pouco, nós vamos ouvir na íntegra aqui no programa o relato desta mãe sofrida, a mãe-vó, né, porque ela é a avó do assassino. Nós observamos, Coronel, 17 facadas, né? Não é uma ação, né, um impulso, né? Foi se defender e deferir um golpe. Não, não foi isso. É, a violência, ela perdurou por muito tempo, né? Ok, olha, nós temos a informação aqui, segundo o pai, foram três facadas, né? Quer dizer, o pai e o avô, né? O avô, foram três facadas. E o Instituto Médico Legal identificou 17 facadas com a apuração do nosso Adelso. Comigo aqui, velocidade na informação, deixa eu girar. Você vai conferir agora este relato dolorido, sofrido. O relato da mãe do Janilson Guimarães dos Santos, de 39 anos. Ela é a mãe, ela é a avó. Acompanhe comigo agora. Bronca na tela. Dona Dima, esse é o momento de Natal, Ano Novo, que se comemora o cristianismo, acontecer uma tragédia dessa dentro de casa. O filho matar o pai e a senhora na situação de mãe e de avó. Fica uma situação bem difícil, né? Muito difícil, muito, porque o meu neto, ele não é agressivo, ele não bebe. E aconteceu, ele é filho único, ele era doido pelo pai, o pai por ele também. No dia 22, foi o aniversário dele, 22 anos, o pai fez uma surpresa, comprou cerveja, comprou carne, ornamentou mesmo para comemorar, fazendo uma surpresa. Mas, infelizmente, aconteceu essa tragédia. A senhora reconhece que o Tony, quando ele bebia e usava alguma coisa, ficava violento? Ficava muito violento, muito, muito, muito mesmo. Eu não vou mentir, nem omitir, porque eu sofria. Eu sou paciente oncológico, eu sou diabética, sou hipertensa e outras complicações. Não, mas mesmo assim, ele sabendo o meu estado de doença, ele não respeitava. Só que no outro dia, quando ele estava sóbrio, ele vinha pedir desculpa, pedir perdão, prometia que não ia fazer mais, me beijava, me abraçava. No fim de semana, repetia a mesma dose. Jurava de me matar, de matar o pai, de tocar fogo na casa. A dor é grande, tanto porque perdi meu filho, como pela situação do meu neto. Ele viveu muito comigo, muito, desde que nasceu. Eu adoro o meu neto e jamais eu queria que acontecesse isso, nem sonho, nem sonho. Ele não merece, é um bom menino, não bebe, não é agressivo e agora perdeu a vida, né? Saber que o pai está embaixo do chão, por culpa dele, né? De ter feito o que fez, que podia ter pensado. Mas não existe ninguém covarde, nem valente, tudo é o momento, né? Dona Adila, eu sentia que a senhora gosta muito do seu neto, a senhora ama o seu neto. A senhora perdoa o seu neto? Perdoa. E se eu pudesse, se eu tivesse condições financeiras, eu ia remover montanhas para livrar meu neto. É porque infelizmente eu não posso. Que depoimento sofrido, mas verdadeiro e contundente, não é, coronel? É, Cláudio, eu acho que com relação ao depoimento dessa senhora, eu acho que o que a gente falar aqui não terá o valor, né? Em respeito à idade e nós fomos educados dessa forma, né? Para respeitarmos os mais idosos, eu acho que diz tudo. A colocação que essa senhora fez foi uma colocação de avó, foi uma colocação de mãe e nós, como sociedade, temos mais é que respeitar as colocações dela, Cláudio. E respeitar principalmente a vontade dela nesse momento de dor, não é, coronel? De dor. Ela se demonstra justa, ela sabe do problema, tem conhecimento, mas também, infelizmente, a droga e o álcool mais uma vez destruindo as famílias.